lado de você ali, você não... A vibe lá, todo mundo fala que é muito diferente. O que me preocupa com isso, Fadu, muito, assim, até, é em questão ao profissional mesmo, tá? O porquê? Porque, sabendo disso, você acha que não desmotiva um pouquinho desses atletas de estarem jogando os torneios da federação e com isso, às vezes até não... Já teve episódios já, assim, de ter... Eu acho que no último ano, ter dado uma baixa bastante, assim, em atletas estarem jogando. O torneio da federação paulista na categoria profissional, ele por premissa, ele nunca foi um torneio muito atrativo. Porque o torneio da categoria profissional, ele precisa de prize money, ele precisa de dinheiro, tá certo? Hoje, as únicas duas receitas que a federação paulista e todas as outras federações de todos os estados tem, se chama anuidade dos atletas tenistas e beattenistas e o percentual quando você faz torneio. Tá certo? 2020 não teve torneio. 2021 a gente começou a fazer torneio a partir de maio ou junho, se eu não me equivoco. Tá certo? Antes disso, a gente não tinha torneio. Então, e mesmo assim, com quantidades de pessoas na categoria amadora, bem menor, por causa que ainda estava no meio da pandemia. Vocês diminuíram o número de inscrições, né? E para dar segurança, foi legal. Exatamente. E não tinha como fazer isso diferente, tá certo? Então, o que que acontece? Se você não tem um parceiro patrocinador que te auxilia economicamente a entregar um prize money para a categoria profissional, você não tem como fazer a etapa. A conta não fecha. Isso é óbvio. Tá certo? Então, eu não tenho como exigir do atleta profissional jogar um torneio profissional sem que eu tenha uma contrapartida. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai jogar o torneio ITF. Então, por isso que também na convocação do atleta profissional a gente baliza sempre pelo ranking ITF, não pelo ranking paulista. Ele joga o ITF, ele pontua no ranking paulista? Pontua porque o nosso regulamento permite porque tem a conexão com a CBT. Então, é isso que acontece. O que que nós estamos trabalhando para 2023, esse ano que nós estamos agora? Buscando parceiros para que a gente possa ter pelo menos oito etapas fortes para que a gente tenha a entrega desse prize money para os atletas. Como a Federação Paulista é quem autoriza os torneios internacionais no estado de São Paulo, talvez a gente consiga fazer oito etapas de ITFs com prize money e conjugado com o Campeonato Paulista. Isso a gente já está trabalhando fortemente junto com o presidente e mais outros patrocinadores aí que numa próxima a gente pode até citar os nomes para que a gente possa fazer essa entrega. Então, o torneio não tem mágica, Marquinha. Entendeu? Ou é dinheiro... Se você não tem o patrocinador, não adianta você falar que você vai fazer um torneio e falar ah, eu vou pagar o prize money com as inscrições que eu vou receber. Não fecha a conta e você não entrega o produto e vai passar vergonha. Então, a gente prefere não fazer, tá certo? E colocar de forma muito as claras. Então, você vê, uma anuidade de um beat tenista é 220 reais por ano. e tem gente que às vezes ainda reclama. Não paga a pizza do final de semana. Entendeu? E tá tudo certo. Não tem zero de problema. É o que eu falei lá no comecinho. Escolhendo você quer andar. Onde eu quero andar? O que eu quero fazer? Ah, eu vou traçar o plano esse ano para ser convocado para a Copa das Federações. Então, primeira premissa básica. Você tem que pagar a anuidade da CBT e pagar a anuidade da Federação Paulista. Por quê? Eu já falo isso que é importante já alertando todos os nossos telespectadores e atletas. Porque você pagando a anuidade da CBT já agora em janeiro e da Federação Paulista no primeiro torneio que vai ser agora no Guarujá você já pontua. A CBT tem um gatilho no regulamento que se você não paga a anuidade você não pontua no ranking. Sim. Entendeu? Então tem que pagar para pontuar. Então você já paga já tem desconto depois nas próximas como se fosse um cashback nas inscrições e já pontua no ranking já nos ajuda quando a gente for fazer o sorteio de cabeça de chave lá no final do ano. É, só para os nossos amigos que estão assistindo e não sabem, tá? A Federação Paulista ela organiza vários torneios durante o ano, tá? E para você participar desses torneios a anuidade não tem nada a ver com a inscrição do torneio de imediato, tá gente? O que acontece é o seguinte você se tornando um sócio da Federação durante esse ano você tem descontos dentro dos torneios ou seja se torneia a inscrição de 120 você sendo federado você paga 100 reais então a longo prazo isso vale muito a pena viu? E além de você estar também promovendo ajudando a Federação a promover outros eventos então é importantíssimo que você se inscreva Não, e tem um outro detalhe Esse federa Eu já te agradeço a oportunidade pegando o gancho no que você está acabando de dizer não só o cashback nas inscrições o atleta que pagar anuidade logo agora em janeiro além desse cashback ele recebe voucher de desconto nos parceiros já institucionais da Federação Então lá no site da Federação que é o www.tenispaulista.com.br tem lá o clube de benefícios Então você vai ter desconto lá na ProTenista vai ter desconto lá em outras lojas que tem lá e não precisa necessariamente ser em produtos de beattennis Ah, eu quero comprar uma camiseta um overgrip uma bola de tênis um tênis você vai usar o voucher para ter o seu desconto e você já vai estar É só benefício É só benefício Na verdade a gente tem que tentar de todas as ferramentas possíveis que a gente tem para poder atrair o pessoal e entender e está tudo certo a pessoa não quer jogar a Federação não tem problema ela tem todo o direito de escolher onde ela quer jogar está tudo certo Esse foi mais um corte do Beach Tênis Brasil Podcast se você curtiu o vídeo o link está disponível aqui na descrição do vídeo corre lá assina o nosso canal e ative o sininho siga e compartilha obrigado Vamos embora esse daqui tênis Brasil Podcast tênis Brasil Podcast Obrigado.